Riturum salue, bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso O Mundo Ilustrado, curso de vocabulário latino. Dando continuidade ao estudo das aves, trataremos nesta lição das aves canoras. Vamos lá? Osquines, as aves canoras. Hosei repita. Luscinia, pilomela, cantat sua vissime omnium. A lauda cantat volitans in aire, coturnics homi sedens. Ceterai, in ramis arborum, ut peregrina. Luteola, fringilla, carduelis, acanthis, linaria, parvus parus, galgulus, rubécula, currúca, etc. Discolor psittacus, merula, stunus, cumpica et monedula, discunt humanas voces formare. Luscinia, pilomela, cantat sua vissime omnium. Nas aves, o roxinol, filomela, é a que tem o canto mais doce. A lauda cantat volitans in aire, coturnics homi sedens. Ceterai, in ramis arborum, ut peregrina. Luteola, fringilla, carduelis, acanthis, linaria, parvus parus, galgulus, rubécula, currúca, etc. A cotovia canta voando no ar, a codorna repousando no chão. As demais, nos ramos das árvores, como o canário, o tentilhão, o pinta silgo, o lugre, o pinta roxo, o pequeno chapim, o papa figo, o pisco de peito ruivo, o papa mora cinzento, etc. Discolor psittacus, merula. Sturnos, cum pica et monedula, discunt romanas voces formare. O papagaio, ornado de várias cores, o meuro e o estorninho, juntamente com a pega e a gralha, aprendem a imitar vozes humanas. A maioria costuma ser encerrada em gaiolas. Ouça, observe e repita. Aula, ora, também com a pega e a luta. Alauda, alaudai. Cotovia. Cauéa, caueai. Gaiola. coturníques, coturníques, codorna lusquínia, lusquíniai, roxinol mérula, mérulai, meuro psittacos, psittaki, papagaio sturnos, sturni, estorninho Como Comênio, o autor da obra em que nos baseamos é europeu, não é de se estranhar que a maior parte das aves mencionadas aqui não seja conhecida por nós Se você pudesse incluir algum pássaro nesta lista, qual seria ele? Conte-nos aqui embaixo Para aproveitar esta aula ao máximo, acesse o link na descrição do vídeo e faça o download dos recursos da lição que incluem flashcards, palavras cruzadas e o áudio do texto que lemos Curta o vídeo e se ainda não o fez, ative o sininho de notificações Somente assim você receberá todas as nossas novidades Vale! 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 E aí